Olá, eu sou o Cléber William Gomes, professor de Engenharia Automobilística da FEI. E nós estamos aqui para falar como funciona a tração 4x4. Bom, de uma forma resumida, nós podemos dizer que ela significa que as 4 rodas estão recebendo torque do sistema de propulsão, ou seja, o motor e a transmissão estão levando torque para as 4 rodas, diferente da condição que a gente tem comum, que a gente chama de 4x2, onde somente 2 rodas estão sendo tracionadas, estão ganhando força para poder empurrar o veículo para frente. De uma forma geral, claro que vai depender de cada fabricante, é importante que ele seja utilizado até um certo nível de velocidade, ou seja, em velocidades que não foram comparadas à velocidade comum das vias públicas, a velocidades baixas, e que isso principalmente faz sentido, essa necessidade, que a gente chama de 4x4, ou 4WD, que vem do inglês 4WD, que ele seja utilizado em estradas de terra ou de piso com baixa aderência, como por exemplo, areia, com lama, e alguns países, inclusive com neve. Então, a capacidade, ou seja, faz muito mais sentido utilizar em condições como essa, uma condição em que você tem baixa aderência. O acionamento, de uma forma geral, é feito por botões ou alavancos, mas atualmente, de novo, com a eletrônica embarcada nos veículos, nós já temos sistemas inteligentes, que percebem a necessidade de tração em função da pista, ou seja, em uma condição que ainda tem uma subida no asfalto, de algo muito íngreme, uma subida muito, muito grande, uma condição mais necessária, os sistemas atuais têm inteligência para conseguir fazer essa verificação e auxiliar o motorista para que ele utilize o 4x4. De uma forma geral, a gente percebe que a tração nas quatro rodas pode ser temporária ou permanente. De uma forma geral, a gente vai vendo que existem veículos que você tem uma condição constante, em que você tem as quatro rodas tracionando o tempo todo, então, vamos pensar em integral pelo próprio nome, as rodas tracionam o veículo o tempo todo. No 4x4, você normalmente vai ter alguns botões que fazem isso, tá? Quando a gente começa a ver as condições ali de 4x2, por exemplo, né, a gente vai perceber que nessas condições você tem somente duas rodas, né, vão estar fazendo essa função. Então, de uma forma resumida é isso, né, eu tenho a opção de acionar algum tipo de botão de forma temporária, ou eu tenho ela ali constante, ou eu não tenho a condição 4x4, seria 4x2. E aí E aí E aí E aí E aí E aí